Eu tava nessa situação, né, apavorado, adolescente, adolescente tudo é um, meu Deus, né, então sabe como é que é, o que aconteceu, aí tocou o telefone, aí o, tudo bom, Jorginho, ah, sou eu, quem é que me conhece esse cara, hein, cara, o que que tá falando, Albino Balique, cara, o tio Albino ligando pro cara, o Albino te ligou, o que que esse louco que era, sim, ligou errado, ligou errado, ah, sobre tudo, ah, tu toca guitarra e coisa, Ué, nessa hora eu já não tocava, não, tu tá até louco, ah, toca guitarra, as ideias, ah, tocar não, se me ligasse qualquer um ou outro, toco, mas eu, eu que toco, sim, guitarra eu, é, os dentão, é o bonitinho e eu, não tem mais ninguém, os dentão, mas, aí me ligou, tô indo, ah, a gente vai tocar fim de semana, toca em banda e coisa aí, ué, fez aquelas perguntas, não me conhecia, não, sim, tem um grupinho aqui, a gente toca, e quando, mas fim de semana, não, ah, esse mês, não, né, a gente tava tocando um bairro pro meio, e aí, não, a gente vai precisar aqui e tal, mas então tá, daqui a pouco eu vou dar uma olhada aqui, quando daqui a pouco eu te ligo, falo alguma coisa assim, e eu saí dali com a boca nas orelhas, né, e aí falei, ah, o Albino me ligou aqui pra tocar um bairro, assim, mas meio sem acreditar, né, e eles, imagina, e eles total sem acreditar, sim, eu tava meio na dúvida, porque eu tinha falado com ele, mas eles não falaram, então eu tinha certeza que não era, né, era conversa. Claro, é que nem aquela brincadeira que o pessoal fazia, não sei se o pessoal ainda faz de ligar, ô, fulano, aqui é o Albino, não é? Tipo, eu ligo pra ti. Autrote. Ah, acharam que é essas brincadeiras, ah, quem é que tá falando? Ah, é o Edson Dutton, né, mas aí o pai, não, não sei o que, aí eu não me lembro agora se o meu pai ligou, se ele ligou de volta, e aí confirmaram, assim, não, não, é, tocar, papai, assim, sexta-feira, acho que era sábado, não me lembro agora, vamos sair de viagem lá no Poço do Evilha, ali na Avenida do Brasil, Porto Alegre, vamos tocar, sim, tal, tal e tal, vou voltar de atalto, tá tudo certo. Daí, ó, então, é quente mesmo o negócio, não é conversa. E aí ali que eu entrei, eu entrei no dia que a gente saiu de viagem, foi quando eu fiz 13, quando eu fiz, foi no dia 13, que eu fiz 18 anos, bem certinho no aniversário. Tu fez, tu fez, tu chegou na puberdade e já entrou nos mirinhos. Isso, bem no dia, no dia que eu fiz esse aniversário, a gente saiu de viagem. Mincharia. Tá, mas só pra me entender, não rolou ensaio, já foi viagem direto, vou tocar baile. Cara, os mirinhos, eu acho que eles nunca ensaiaram na vida. Eles e nós, agora pode ser nós, né, também. Sim. Ah, eu acho que nunca teve um ensaio, ensaio, assim, de chegar, não, agora a gente vai botar os fones, vai ligar aqui, vai se sentar e vai ensaiar. Como gravar, ver o que tá certo. A gente tem aqui uma track list, né, a gente tem aqui as partituras do que tem que fazer, tem as tablaturas. Não, isso aí não. Eu acho que eles nunca fizeram, tem que o Tio Albino confirmar essa história, isso é verdade, o Oscar, esse pessoal. Sim. Mas a gente sai, até hoje, a gente sai assim, cara, vamos tocar tal música, aí numa passagem de som a gente sai. Ou de tarde, né, se a gente tá de bobeira, ele de tarde... Dá aquela passadinha no som, já vê, vamos lá, cada um tirou. Hoje o Tony me manda, ah, dá uma escutada em tal música aí, do disco tal. O Tony sabe todos os discos, ele sabe usando, ele sabe as músicas, ele sabe a lista de música que tem, sabe tudo. Então ele já manda assim, no disco tal, faixa 10, não sei o que, escuta aí, vamos tocar, vamos meter e assim vai. E aí, assim que vai, cara, o pessoal estuda em casa ali, o Ratinho também é outro, que tu bota pra tocar, ele sai tocando. Sim. Ele não precisa tirar, não interessa que música que é, ele conhece tudo, assim, sabe. Bicharia. E é um ouvido absurdo também. Então... Tu foi pro Pega pra Capai, então. Cara, eu já saí nesse clima deles, porque eu... Quando eu entrei, entrou eu e entrou também. O Tony tava meio que voltando pra banda, acho que ele tinha tocado e tal e coisa, mas daí ele tava entrando. Só que ele já sabia tudo do repertório, e o Tony... Cara, o Tony é uma coisa, assim, fora do comum, porque ele tem a questão do ouvido absoluto. Então é um pouco diferente. Enquanto eu fico nessa história de dó móvel, que qualquer nota é dó, e bababá, e ouvido relativo, e estudar os intervalos. Ele, ah, tu bate aqui, ah, tal nota, pronto. Então é diferente, né. Então o Tony, ele só chegou e saiu tocando, né. É diferente a coisa. Eu tinha que tirar as musiquinhas. Sim. Eu não tinha conversa, eu tinha que estudar mesmo. E o resto tá agorizado ali, o Adilson, o Ratinho já tava há muito tempo na banda, então sabia tudo, né. Sim. Então os novos, o Albino, né, ainda tocava. Então era o Albino que já tocava, o Tony, que conhecia todas as músicas, que tinha essa facilidade pra tocar, né. É outra história, é outro papo, que nem diz o tio Oscar. E aí o Ratinho já tocava bastante tempo na banda, então também dominado, né, não precisava ensaiar. Cara, e aí era o baterista, que era novo, que era o Nino, na época. E aí eu, eram os dois novos, assim, vamos dizer. Entrou, o Tony tava voltando junto, mas ele não tava da galera nova, ele já sabia, né. Sim. Então era nós dois os novos, aí começou essa coisa, deu uma ensaiada de tarde, vamos ver. Porque, cara, imagina, os mirins, né, pô, os mirins. Quem é que tocava antes? Pô, o Caíto. Pô, o Caíto destrói, né, cara. Ele toca, a base do Caíto é coisa nada. E aqui, meu galo, cantando as músicas do Oscar, tudo lá em cima, ele vai nos grimpas. Dando risada. Pô, olha só. Aí tu vai ver os guitarristas de antes, ah, o Vini, né, os... Pô, olha só, né, isso pra não chegar no Oscar, eu não tô querendo chegar no Oscar. Não é que eu tocar menos, tipo, que quem olhasse pra mim e dizia, pô, tocando depois do Oscar. Não, tá tocando depois desses caras, não é nem do Oscar o problema. Sim. Né? Então, cara, rolou aquela coisa, o pessoal ficou, pô, mas esse piá aí vai tocar alguma coisa? Vai sair alguma coisa? Será que vai sair? Então, cara, e nesse fim de semana, a gente deu uma passada, aí deu uma alinhada ali com o bateró, faz assim, faz assado, né. Porque, claro, queira ou não queira, os mirins têm um estilo, né, tem um... Acho que toda empresa, né, toda banda, até em outros ramos, né, mas os mirins têm o seu estilo ali de tocar, então, ó, a bateria é assim, assada, né, a guitarra é assim, assada, a gente abre assim, termina assim, né, o baile funciona mais ou menos desse jeito, sabe coisa, então a gente deu uma ensaiada de tarde e meteu muito difícil, toquei um baile, três, quatro baile. E como é que foi daí naquele final de semana? Foi tranquilo? Deu brete? Cara, deu... Não, o fim de semana, os bailes, a aventura, deu 100%, mas eu tava em Narnia, né, eu tava nas dúvidas, assim, eu não faço... Cara, eu nem me lembro direito, assim, dos bailes, das coisas, primeiro porque eu nunca me lembro direito de nada, assim, pelo que eu almocei hoje, eu não sei. Sim. Mas, segundo, porque eu tava em êxtase, né, eu tava em aquela coisa da paixão, né, eu tava, vamos dizer assim, paixão, corpo de cara é outra coisa, tá, em outro mundo. E aí, cara, até o... O Pedro, ah, esqueci de falar, o Pedro era o vocalista nessa época aí, o Pedro Santos, que é o Cheiro de Galpão agora. Sim. E aí eu me lembro que o Pedro até me apelidou de... O... De... É. Eu acho que era é que ele chamava de ter o... Quer dizer, ter o... Ter o Ié, do Vindo do Ano, né, parceiro aí e tal, parceiro nosso, e aí aqui nos vinha de ter o É, porque eu só dizia É, 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 eu não falava nada, cara, eu não conseguia falar. Ah, os P.A. contando altos, causa, de... Ah, porque o baile lá que foi assim, porque o fulano, meu amigo cicrano, que toca com tal banda, eu meio... Ah, não tinha o que falar. Sim. Né, e eu deslumbrado com aquela coisa ali, eu não... Eu não era... Eu deslumbrado no sentido assim, eu não... Até hoje eu não sou assim de ter ídolos, né. Ah, Palbino, meu ídolo, mas não. Então não tem essa coisa aí, porque eu me... Eu sempre enxergo, né, a questão da desigualdade que tem no mundo, né, que tem... Ah, o Jorge Henrique toca guitarra nos meninos. Sim, toca guitarra, porque de repente tem um puta guitarrista, um baita de um músico que nasceu e foi atropelado. Nasceu e não tinha o que comer, né. Sim. Então a gente não vive num pé de igualdade, né, por isso que eu não tenho, assim, tanto ídolo, assim, nossa, fulano é meio ídolo. Mas eu tinha uma admiração que tá louca por aqueles galos, tudo. É o respeito, né, aquela puta louca, esses caras aí, tá doido. Imagina, tu vai pegar a estrada com o Albino e não vai ter respeito do cara. É, sim, não vai. Eu avalii tocar um bailezinho. Tu te criou escutando a música dele. Claro, claro. E teu pai tocando gaita, imagina, será que não vai ter pelo menos a admiração respeito. Cara, tudo isso aí que eu não tenho, eu acho que meu pai tinha pelo Albino, meu pai já é falecido, né. Mas eu acho que ele tinha essa coisa pela... Cara, o Albino era o cara, assim, porque ele era admirado demais, assim, gaita, né. Gostava de uma coisa, assim, absurda. Sim. E daí tu viajou aquele final de semana ali, depois voltou, já, já, como é que se diz? Já, já, dentro dos meninos. É, fechado já, carteira assinada, tudo ou não? Cara, foi, então, bom, aí toquei ali naqueles bailezinhos e voltei, mas era freelance, né. Não fui com a intenção, assim, aliás, não voltei. Fui tocar os bailezinhos, tava tocando, mas assim, ah, freelance, eu bada, depois eu vou contar pra Deus e o mundo. Vocês não tocaram com os mirins, eu toquei, meu gato. Né, só que... E até os gurias ali, eles ficaram naquela, porque eu até fazia ali as bailezinhas, aquela coisa toda, mas, ah, não conhecia direito o repertório, e aí eles faziam umas coisinhas que eu não fazia. Os bandarcas. Aquelas besteiras, né, que tu tá ali, tu pega um subquim, tu pega uma guardazinha com uma tensão, uma coisinha, e eu, tudo retão, né, capaz que, né. Até porque o que eu sabia, eu já perdi, né, eu já esqueci. Então, imagina. Deu uma minésia. Mas eu fui tocando, só que, claro, aí, até eu lembro, acho que o Tonho, o pessoal ficou meio assim, ah, eu acho que não vai rolar isso aí. Porque até pela postura, cara, por mim, eu tocava embaixo do palco, né, uma vergonha desgraçada. Queria te esconder. Mas eu queria fugir, assim, é, tá louco. Então, pô, imagina, o baile não adianta, né, o baile tu tem que chegar e, não lembro quem, acho que foi o Paulinho, que eu toquei uma vez no fim de semana com o Tia Barbaridade e tal. Tava falando, tem que chegar e a cara deles é que tu tem que chegar e botar, esfregar na cara. Tem que chegar e não adianta. Pressão. É, sim, pressão. Chega e mostra porque tu vem. Capaz, eu queria mostrar que eu queria ficar no ônibus lá, tocando. Escondido. Uma vergonha. Tu queria ficar escondido. Sempre que aí, quando tu começa a tocar, tu te dá conta onde é que tu te meteu. Porque até então, tu não subiu no palco. Claro. Aí, quando tu sobe, eu já tinha tocado um monte de baile, né, mas era com o grupinho, aquela coisa toda. Meu irmão, tocando do lado do meu irmão. Olha só, a família do cara. Sim. Tu tá em casa, querendo ou não, né? Tava em casa. Ali, tu tá com um monte de galo de... Olha aí, ó, chegou o rangorizado agora. Agora chegou a hora do sacrifício. E aí, nossa, aí que eu fui ver o dia que eu me menti, né? Quando começou ali a madrugada, bah, e eu... Ih, rapaz. O que nem diz, começou a cair a ficha. Claro. E aí vem tudo aquilo que a gente conversou antes, né? Vamos linkar com o assunto anterior. Tu não pode errar, né? Se tu errar, tu tem que dar um jeito. Não pode parar. A pressão psicológica vem, né? Não pode largar ali e ir embora. Largar ali e ir dormir. Tu tem que, né? Ter virar. Agora te vira, meu gato. E aí, eu... Bah! Agora é tipo entrevista de emprego, só que dura quatro horas, né? Agora que tu tem que mostrar se vai ou se não vai. Não adianta ser a melhor pessoa do mundo, se chega aqui, tu não vai. E o oposto também. Não adianta tu tocar, nossa, é o deus da guitarra, mas ninguém te atura. É verdade. Tem tudo isso. Então, as duas coisas e tudo isso eu ia pensando e tentando achar os tons dos bemol do Albino. Os bemol. Ah, me enxerida, bemol. Que loucura. E aí que caiu a ficha, assim, bah, mas eu não é, mas... Fazendo um free, né, cara? Sim. Vou conhecer esses loucos aí, só disso aí já tá bem bom. Depois eu vou espalhar pra dentro. Tu foi, mas tava naquele pensamento que vai ser só esse final de semana e deu. É, não, eu nunca... Tá, já era taludinho, né, já tinha uns 17... Bom, tava fazendo 18 anos, né, acabei de falar. Sim. Então já era taludinho, né, não podia também ficar viajando tanto, né. Eu tinha, ah, eu toco até aqui, daqui pra lá eu sei que eu não toco. Então, esses galas, eles tocam de lá, eles partem de lá. Eu toco até aqui, eles partem já daqui, né. Eles já partem de acima, cara. Então não é bem o meu brinque. Eu já tinha que ter dado mais uma ensaiada só pra mim fazer o free, né. Ah, que loucura. Aí, cara, ficou essa coisa assim, vai, esse maluco aí não sei se vai dar. Muito pequeno, assim, muito infantil. Não era tanto infantil de, vamos dizer assim, de não ser maduro. Eu era infantil de aquela coisa de, ah, ficar muito quieto, não saber, né, comunicar e coisas. Porque tem gente que até hoje não tem esse dom de comunicação e conversar. E se dá com um, se dá com outro e conhece todo mundo e coisas. Eu sempre fui mais introvertido. E aí, nessa situação, eu tava mais ainda. Eu tava introvertido ao cubo, meu galo. E aí, nossa, e aí o... Só que aí o Tio Albino, claro, quem é que ia conseguir enxergar a coisa? O cara que é mais experiente, o cara que conhece, o cara que sabe. Claro. Ele foi o que chegou, eu acho que ele quis dar uma chance. Assim, não, vamos dar uma chance pra esse louco aí. Ele tem algum fundamento. E aquela coisa também, é legal tu pegar... Olhando do ponto de vista da gerência, né, de uma empresa, de uma banda, de uma... Tu pegar alguém, tu consegue ir levando, né. Tu pegar um galo que já tá calejado. É bem bom pela competência, mas aí, de repente, ele já tem uma visão que, de repente, não vai dar certo. Aí tu consegue meio que... Aí o cara é cheio de mania. Já começa a... Pode ser a maçã podre ali, já estagando o time. Ali, cara, eu era... Eu tava zerado, assim. Então, né, ele conversou comigo no final do fim de semana ali. Ele falou, ah, Jorginho, tu quer ficar aí com o Dóis aí? Fiajar nos fins de semana aí? Fala, bando aí com o Dóis. Tá precisando de guitarra isso, eu... Bom, eu que quero, né. Efetivou, né. Mas, credo, eu que quero. Não, então vamos dar uma viajada. Mas eu ainda tava, assim, de... Não, eu vou viajando, mas vamos ver até onde que dá, assim. Eu ainda não tava bem convencido. Ah, tu não levou a fé. É, eu tava, mas não tava. E aí, só que eu... Não, mas agora eu tenho uma semana. Eu já ia tocar no outro fim de semana, né. Tocava direto. Sim. Entendeu? Não, agora eu tenho uma semana, meu galo. Eu tenho que chegar lá agora. Agora eu tenho que chegar lá e fazer o esquema aí do... Mostrar, assim. Aí, cara, aquela uma semana eu tirei desanimado. Tirei mão grande. Tirei tudo que é coisa. Umas eu mais ou menos conheci, mais ou menos sabia. E ali, tava, não. Agora tem que limpar, tem que tocar direito e tal. Porque eu tava nessa função de colégio e curso. Eu trabalhava de tarde. Eu tava em mil e uma coisa que tá, que é bom nada, né. A banda meio que acabando. Sim. O cheiro de campo, no caso. E aí, cara, nessa semana que eu... Ah, tem que estudar isso daqui direitinho, pá. Aí aprendi ali as musiquinhas e coisa. Aí chegou no fim de semana, eu falei... Tirei o desanimado, tirei o mão grande, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu... Tá, né? Ele disse que tirou. Aí chegou no bairro, o Tony velho puxou a mão grande, hein. Aí, eu acho que foi... Não foi o mão grande, foi o desanimado que ele chamou e eu carquei. Daí que os pessoal, que eles queriam levar mais pro lado, pelo menos sabe tocar. Sim. Pelo menos as que tem que tocar, sabe. Eles começaram a ter a garantir a tranquilidade de um cara. Ah, pelo menos, se puxou. Tem toda essa coisa. Eu era muito introvertido. Ah, quietinho, só falava é, não conversava e tudo mais, né. E tal, mas não. Aí eu... Não, já que o negócio é tocar, então não tocar eu vou ter que fazer direitinho. E aí é ali que firmou mesmo o cavalo. No segundo fim de semana. Eu acho que foi até...